A população que vive na região noroeste de Goiânia recebe durante essa semana o gabinete itinerante da prefeitura da capital. O próprio prefeito está atendendo e ouvindo as demandas dos moradores. Acompanhe na reportagem da Patrícia Piaça. João Henrique acordou cedo para ser atendido no gabinete itinerante do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. A gente veio para sentar e conversar com o prefeito sobre a legalização de uma área fundiária. E ter o gabinete do prefeito para a gente conversar e debater diretamente com ele próprio fica melhor, né? Pelos verem a dificuldade que a gente se encontra hoje em dia. Maria Helena acredita que trazer o atendimento para perto da população foi uma boa ideia e que precisa ser mantida. A nossa região aqui, a prefeitura, ficou ao posto. Então tem muita gente que não tem condição de pagar nenhum coletivo para ir falar com o prefeito ou com o secretário. Esse foi uma grande bênção, viu? Essa decisão do nosso prefeito. Parabéns. Desde segunda-feira, o escritório do prefeito de Goiânia está funcionando na Praça da Feira, na Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, região noroeste da capital. O gabinete itinerante fica nesse endereço até o próximo domingo. As pessoas podem chegar aqui, atendemos por ordem de chegada. Várias pessoas já estão aqui, já fazendo a sua ficha para atendimento. Muitas dessas demandas, as pessoas já são atendidas imediatamente por mim e pelo secretário da área, pelo assunto que ela vem trazendo, para poder ouvi-los as demandas de cada um. As secretarias também foram trazidas para a Praça da Feira, como por exemplo a Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária. Segundo o responsável pela pasta, só na região noroeste, cerca de 10 mil famílias aguardam a escritura do imóvel. Às vezes tem muitas famílias que se arrastam aí 30, 40 anos que estão esperando a sua escritura. E tem essa dúvida e nós estaremos aqui a partir dessa sexta-feira, não só para tirar dúvida, como para abrir o processo de quem ainda não abriu, para que possamos fazer a regularização fundiária definitiva. Além do gabinete itinerante, a região noroeste da capital vai receber também o primeiro mutirão da prefeitura deste ano. No próximo sábado e domingo, atendimentos começando a partir das 7 horas da manhã, com mais de 100 serviços prestados nas áreas da assistência social, habitação, meio ambiente, emprego. Tem assistência jurídica numa parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás e também muitos serviços voltados à saúde da população. Temos aquele lado esquerdo todinho da praça, ocupada só com serviços da saúde. Além disso tudo, temos serviços prestados à prefeitura, com a AMA, meio ambiente, teremos aí mudas para serem distribuídas. Teremos também serviços da Polícia Civil, RG, criação de RG, identidade, como também serviços da Equatorial, a Saniago, que são parcerias com o governo do Estado, para as pessoas fazerem o seu cadastro social, com a tarifa social, tanto da Equatorial como também da Saniago. É muito bom para a nossa região, né? Tem pessoas aqui que não têm acesso às coisas, né? E vêm mais próximo. É muito bom para a gente que não pode estar saindo, né? Facilita bastante. Isso.